NINHO C10 Fui lá e chamei pra dançar um forró Pensei na baixinha cheirosa que só Na mesa do lado brigar começou Do nada levaram embora, meu amor Ai, meu amor Foi no risco a faca Que uma gatinha amassa Que se envolveu comigo Mas não disse que era casado Saí correndo com medo de levar bala O bicho bruto é homem que leva gás Foi no risco a faca Que uma gatinha amassa Que se envolveu comigo Não disse que era casado Saí correndo com medo de levar bala O bicho bruto é homem que leva gás Ora, meu parceiro Fabián do Paredão A S Divulgação está comigo O nome dele é Cicinho da Sene Multimarca Paulo Sondão Zé, viu? Foi no barzinho na beira da estrada Eu não esquia lá na cachaça Foi ali e bem ali que eu a conheci Fui lá e chamei pra dançar um forró Pensei na baixinha cheirosa que só Na mesa do lado a brigar começou Do nada levaram embora, meu amor Ai, meu amor Foi no risco a faca Que uma gatinha amassa Que se envolveu comigo Mas não disse que era casado Saí correndo com medo de levar bala O bicho bruto é homem que leva gás Foi no risco a faca Que uma gatinha amassa Que se envolveu comigo Não disse que era casado Saí correndo com medo de levar bala O bicho bruto é homem que leva gás Diferente de tudo Diferente de todos Farrar e paredão Para meu parceiro Júlio Costa Tamo junto a Adson Gravações Tiago e Cendês Filho, sou de barreira Com Bela Vista tá comigo Reino Paredão, Rafinha e Cendês AKL Energia Solar Respeita! Forra de paredão Forra de paredão Eita pressão Toma a soinha e vai Mulher do cabelo comprido Confesso, mexe comigo E me deixa descontrolado Eu sou acostumado a derrubar boi no chão Eu não resisto a mulher do cabelão O meu jeito é da roça A minha voz é grossa Vai ser fazer amor E dá muito carinho Te pego com jeitinho E você fica apaixonada No nosso quarto a gente faz a maquejada Eu pego no cabelo dela Passa a volta e dá pro chão A queda é seta no colchão Pego no cabelo dela Passa a volta e dá pro chão A queda é seta no colchão O quarto vira pista A cama vira faixa A gente corre pelado Brincando de vaquejada O quarto vira pista A cama vira faixa A gente corre pelado Brincando de vaquejada Mulher do cabelo comprido Confesso, mexe comigo E me deixa descontrolado Eu sou acostumado a derrubar boi no chão Eu não resisto a mulher do cabelão O meu jeito é da roça A minha voz é grossa Mas sem fazer amor Te dá muito carinho Te pego com jeitinho E você fica apaixonada No nosso quarto a gente faz a vaquejada Eu pego no cabelo dela Passa a volta e dá pro chão A queda é seta no colchão Pego no cabelo dela Passa a volta e dá pro chão A queda é seta no colchão O quarto vira pista A cama vira faixa A gente corre pelado Brincando de vaquejada O quarto vira pista A cama vira faixa A gente corre pelado Brincando de vaquejada Forró de paredão Metalúrgica Ferroforte Cabecejana Espírito Bora café Senda de russas Caim comigo Forró de paredão Bora Rei do chinelo Forró de paredão Essa é mais uma nova Que vai chorando os paredos Referente demais Meu cedês Oficiado na morena Do cabelo cacheado Tá cor do pecado Ela sabe mexer com meu juízo Me deixa louco perdido Arriar nos quartos O cachaça grande que eu vou tomar Se ela der uma manga no meu coração Ela é especialista em pisar Tem que comer na palma da sua mão Ô morina Pra judiar Mas por favor Se tu for Me deixa Me deixar ficar a noite toda Pra te amar Me deixar ficar a noite toda Pra te amar Me deixar ficar a noite toda Pra te amar Forró de paredão Bora Patriquino Luna Arrancha E vem comigo Macarrão do Aquiraz Diego Dedeca Rei do paredão Rafinha Oficiado na morena É que se tô Viciado na morena Do cabelo cacheado Tá cor do pecado Ela sabe mexer com meu juízo Me deixa louco perdido Arriar nos quartos O cachaça grande que eu vou tomar Se ela der uma manga no meu coração Ela é especialista em pisar Tem que comer na palma da sua mão Ô morina Pra judiar Mas por favor Se tu for Me deixa Me deixar ficar a noite toda Pra te amar Me deixar ficar a noite toda Pra te amar Me deixar ficar a noite toda Pra te amar Me deixar ficar a noite toda Pra te amar Ô morina Pra judiar Mas por favor Se tu for Me deixa Me deixar ficar a noite toda Pra te amar Me deixar ficar a noite toda Pra te amar Me deixar ficar a noite toda Pra te amar Me deixar ficar a noite toda Pra te amar Bissão e energia solar HL Energia Solar, agora meu patrão Roberto Bora filho, sonho de barreira, com Bela Vista tá comigo A S Divulgações A Maurica, tamo junto Renato Mix E perdido na pontaria, com várias bebezinhas, fazendo a sacanagem louca E perdido na cachorrada, só cerveja gelada, não tô valendo nada, então joga E perdido na pontaria, com várias bebezinhas, fazendo a sacanagem louca E perdido na cachorrada, só cerveja gelada, não tô valendo nada, então joga Olha balança esse bumbum, aí balança esse bumbum, aí balança esse bumbum Olha balança esse bumbum, balança esse bumbum, balança esse bumbum, joga pra mim Só balançando, só balançando, só balançando Ai, 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 ai Perdido na putaria, com várias bebezinhas, fazendo sacanagem louca Perdido na cachorrada, só cerveja gelada, não tô valendo nada, nada E perdido na putaria, com várias bebezinhas, fazendo sacanagem louca E perdido na cachorrada, só cerveja gelada, não tô valendo nada, então joga Eu disse balança pra mim, balança pra mim, balança pra mim, joga pra mim Olha, balança esse bumbum, aí, balança esse bumbum, aí, balança esse bumbum, aí, balança esse bumbum, aí, ai, ai, ai Eu disse joga esse pom-pom-pom, joga esse ai, joga esse pom-pom pra mim, gostosinho Balança esse bumbum, aí, balança esse bumbum, aí, balança esse bumbum, aí, balança esse bumbum, aí, ai, ai, ai É que se joga, 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 que joga, que joga, que joga, que joga, que joga, que joga, joga o poposo Balança esse bumbum aí, balança esse bumbum aí Uhul! Jorra! Farrói, Farradão! Respeita! O nome dele é Josh da Westka GP Performance Pessoa e Tuminar Fala melhor! Grava aí, Renato Mix, Iago Mix Arnouto CD, Atila C10 Uhul! Forrói, Farradão, ó, Fivô, Fivô Respeita! Oh, a banda de forró, de vaquejada, meu filho Desde pequeno sempre fui um sonhador Filho de vaqueiro morado no interior A minha infância já corria vaquejada E no meu alasão tangia a boiada E mais um tempo passou e eu me afastei Pra estudar na capital eu me mudei Passei em medicina e me tornei um vencedor De lado meu roçado pra diploma de doutor Diplomado de doutor Prepara a boiada Prepara a boiada Prepara a boiada Pra nós comemorar O meio da vaquejada sempre foi o meu lugar Prepara a mulherada Que o doutor chegou Pra cuidar das vaquerinhas Pra correr mais o doutor Olha, prepara, prepara Pra nós comemorar O meio da vaquejada sempre foi o meu lugar Prepara a mulherada Que o doutor chegou Pra cuidar das vaquerinhas Pra correr mais o doutor Desde pequeno sempre fui um sonhador Filho de vaqueiro, morador do interior Na minha infância já corri a vaquejada E no meu alazão tangia a boiada Mas o tempo passou e eu me afastei Pra estudar na capital eu me mudei Passei medicina, me tornei o vencedor De lá do meu roçado pra diploma de doutor Diploma de doutor Prepara a boiada, prepara a boiada Que é pra nós comemorar No meio da vaquejada sempre foi o meu lugar Prepara a mulherada que o doutor chegou Pra cuidar das aqueirinhas pra correr, mas sou doutor Prepara a boiada pra nós comemorar No meio da vaquejada sempre foi o meu lugar Prepara a mulherada que o doutor chegou Pra cuidar das aqueirinhas pra correr, mas sou doutor Prepara a boiada pra nós comemorar No meio da vaquejada sempre foi o meu lugar Prepara a mulherada que o doutor chegou Pra cuidar das aqueirinhas pra correr, mas sou doutor Prepara a boiada pra nós comemorar No meio da vaquejada sempre foi o meu lugar Prepara a mulherada que o doutor chegou Pra cuidar das aqueirinhas pra correr, mas sou doutor Galera do Rancho Nogueira Bora Neto, bora Geza Brito, bora Torre Veigo O nome dele é Cleiton, ori sushi O melhor do parque a juiz Respeita Canal do vaqueiro Bora Rosi Estourem nas vaquejadas Forró de paredão Sua intenção era me machucar, lascar meu coração Tu não amava, tu só me usava Em cima do colchão Solteiro não sofre por ninguém Não é de ninguém Pega todo mundo e não se apega a nada E não se apega a nada Bora bebê Bora solteirar até amanhecer Bora bebê Bebê Bora ficar louco Muito, muito doido Bora bebê Bebê Bora solteirar até amanhecer Bora bebê Bebê Bora ficar louco Muito, muito doido Sua intenção era me machucar, cascar meu coração Tu não amava, tu só me usava em cima do colchão Solteiro não sofre por ninguém, não é de ninguém Pega todo mundo e não se apega a nada, e não se apega a nada Bora beber, 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 bora solteira até o amanhecer Bora beber, 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 bora ficar louco, muito, muito doido Bora beber, 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 bora solteira até o amanhecer Bora beber, 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 bora ficar louco, muito, muito doido Sucesso, música nova, A.S. Divulgações, Rafinha CD O nome da S.C.O. da CN Multimarca, o melhor de toda a região Respeita! Rei do Paredão Caio da Mídia, Diago Mix, Panada Nova Renato Mix, Abre do Outro CD, Black CD, Outro e CDs Eu tô virado há um mês procurando problema Mas tudo isso por causa de esquema Os comentários rolando, mas eu não ligo não E por essa mulher tô entrando em confusão Já fiquei, já namorei, já casei, descasei Mas foi nessa façante que aí eu me amarrei Foi a loura, foi a loura Que eu me apaixonei quando beijei a tua boca Foi a loura, foi a loura Que eu me encantei quando tirei a sua roupa Foi a loura, foi a loura Que eu me apaixonei quando beijei a tua boca Foi a loura, foi a loura Que eu me encantei quando tirei a sua roupa Grava aí, Renato Mix, Iago Mix, Abre do Outro CD Outro CD, Black CD tá comigo A.S. Divulgações e ele, Rafinha CD Eu tô virada a um mês procurando problema Mas tudo isso por causa de esquema Os comentários rolando, mas eu não ligo não E por essa mulher tô entrando em confusão Já fiquei, já namorei, já casei, descasei Mas foi nessa façante que aí eu me amarrei Foi a loura, foi a loura Que eu me apaixonei quando beijei a tua boca Foi a loura, foi a loura Que eu me encantei quando tirei a tua roupa Foi a loura, foi a loura Que eu me apaixonei quando beijei a tua boca Foi a loura, foi a loura Que eu me encantei quando tirei a sua roupa Loja, menina serrana Vaidosa, boutique, paulo, som do Eusébio O Otogio, advogado, tá comigo A.K. Construções O nome dele é Josh, da U.S.K G.P. Performance G.P. Performance G.P. Performance G.P. Performance Forró de paredão Na caçadeira coloquei minha pareia de cavalo No meu caminhão Fiz o sinal da cruz e fui pra vaquejada E pedi adeus a proteção Cheguei no parque e aqueci a tropa Fiz as duas senhas como o patrão manda Não deu em outra, foi classificado Meu cavalo deixou na boiada branca Não deu em outra, foi classificado Meu cavalo deixou na boiada branca Deu cinco horas da manhã Eu disputando o sol nasceu Dois vaqueiro botou Dois vaqueiro perdeu Hoje eu não rasco ninguém O meu cavalo tá cruel Vai faltar instante pra guardar troféu Deu cinco horas da manhã Eu disputando o sol nasceu Dois vaqueiro botou Dois vaqueiro perdeu Hoje eu não rasco ninguém O meu cavalo tá cruel Vai faltar instante pra guardar troféu Na quarta-feira coloquei minha apareia de cavalo no meu caminhão Fiz o sinal da cruz e fui pra vá, que já me arrependi, adeus a proteção Cheguei no parque, aqueci a tropa, fiz as duas senhas como o patrão manda Não deu em outra, fui classificado, meu cavalo deu show na boiada branca Não deu em outra, fui classificado, meu cavalo deu show na boiada branca Nas cinco horas da manhã eu disputando o sol nasceu Dois vaqueiros botou, dois vaqueiros perdeu Hoje eu não rasco ninguém, o meu cavalo tá cruel Vai faltar instante pra guardar troféu Deu cinco horas da manhã eu disputando o sol nasceu Dois vaqueiros botou, dois vaqueiros perdeu Hoje eu não rasco ninguém, o meu cavalo tá cruel Vai faltar instante pra guardar troféu O nome dele é Paulo, o sumo é o Sérgio A melhor equipadora de toda a região André da oficina de Bacajus Repita seu carro, fala com André da oficina Estourou! Patrick Luna Ranch Macarrão do Aquiraz Diego Dedeca Várias ligações perdidas Depois de tanto digitar Ainda te amo vida Volta se não há bebida Vai acabar me matando Eu bem que poderia fingir que esqueci você Mas a verdade eu não seria capaz de esconder Volta logo meu denguim Volta logo meu denguim Vem cuidar de mim Volta logo meu denguim Volta logo meu denguim Vem cuidar de mim Não deixe seu vaqueiro aqui sozinho O nome dele é Rodrigão Rei do Chinelo Respeita! Várias ligações perdidas Depois de tanto digitar Ainda te amo vida Volta se não há bebida Vai acabar me matando Eu bem que poderia fingir Que esqueci você Mas a verdade é que eu não seria capaz de esconder Volta logo meu denguim Volta logo meu denguim Vem cuidar de mim Volta logo meu denguim Volta logo meu denguim Vem cuidar de mim Volta logo meu denguim Vem cuidar de mim Volta logo meu denguim Volta logo meu denguim Vem cuidar de mim Não deixe o seu vaqueiro aqui sozinho Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número, mas tive que apagar Escrevi te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você botou um ponto final, eu só queria chamar sua atenção Confesso, sem você eu tô mal, agora tô chorando sentado no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu disse adeus querendo ficar Você foi embora pra não mais voltar E eu não sei Quem é o louco entre nós? Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número, mas tive que apagar Escrevi te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você botou um ponto final, eu só queria chamar sua atenção Confesso, sem você eu tô mal, agora tô chorando sentado no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar E eu não sei Quem é o louco entre nós? Eu disse adeus querendo ficar Que você foi embora pra não mais voltar E eu não sei Quem é o louco entre nós? Bora meu doutor Gil, advogado Cai comigo o Sérgio Maquisporte Patrick Luna Ranch Diego Dedeca O Domingo Rei do Chinelo Bora Rodrigo Hoje o Gravações, pendrive top Forró de Paredão Oh, saudade do meu sertão Oh, vaquejada, forró e paredão São as três coisas que eu não deixo não Eu já nasci pronto e preparado Oh, farra boa é no meio do mar Vai, vaqueiro! Forró de Paredão na vaquejada Alô, DG, filmagem Toca aí! Olha bolão de vaquejada Eu sempre tô no meio Derruba boia que eu gosto de fazer Com a galega bonita Pra dançar forró O uísque e carne assada Não pode faltar E a galera pegando o soco a mão O boi do pão é festa de apartação Sou vaqueiro duro Mas preste atenção Eu só vou embora com o meu troféu na mão Diz! E vaquejada, forró e paredão São as três coisas que eu não deixo não Eu já nasci pronto e preparado Oh, farra boa é no meio do mar E vaquejada, forró e paredão São as três coisas que eu não deixo não Eu já nasci pronto e preparado Oh, farra boa é no meio do mar O nome dela é Roger Canal do Vaqueiro Alô, especial aí para o meu amigo Rafa E acendeu Oh, boi lá! Olha bolão de vaquejada Eu sempre tô no meio Derruba boia que eu gosto de fazer Com a galega bonita Pra dançar forró O uísque e carne assada Não pode faltar E a galera pegando o soco a mão Como o ido bom é festa de apartação Sou vaqueiro duro Mas preste atenção Eu só vou embora com o meu troféu na mão E vaquejada, forró e paredão São as três coisas que eu não deixo não Eu já nasci pronto e preparado Oh, farra boa é no meio do mar E vaquejada, forró e paredão São as três coisas que eu não deixo não Eu já nasci pronto e preparado Oh, farra boa é no meio do mar Ei, Dercinho, vem trabalhando Meu vaqueiro, Dercinho Costa Raca Construções Tamo junto Luna, Rancho, Bora, Patrick Meu vaqueiro, Doutor Gil, advogado Puxa Renato, o vaqueiro também tá aí O nome dele é Dantinho Paca as fetes O melhor saque de aposta de Forna Juni Ai